É pau, é pedra é o fim do caminho É um resto de todo, é um pouco sozinho É um carro de vidro, é a vida é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É a peroba do campo, é o nó da madeira Caim da candeia, é o matita pereira É madeira de vinho, tomo da ribanceta É o mistério profundo, é o queiro não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira, é o pé, é o chão É a marcha estradeira, passarinho na mão Pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão Um regado, é uma fute, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto É um pouco sozinho É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é um tijolo chegando É além, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, vestilha azul na estrada É o projeto da casa, é um porto na cama É um carro enguiçado É a lama e a luma É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É um pouco mais É um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida No teu coração A stick, a stone Is the end of the road Is the rest of the snow It's a little alone It's a sliver of glass It's a life, it's a sun It's a night, it's a death It's a trap, it's a gun The oak when it blows The fox and the brush A night, it's a wood The song of the thrash A wood, wind, cliff A far, scratch A lung, it is nothing at all It's the wind blowing free The end of a slope It's a beam, it's a void It's a nudge, it's a hope In the river bank talks Of the waters of March It's the end of a stream It's the joy in your heart It's the end of a stream It's the end of a stream It's the end of a stream Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.